Bom, galerinha, eu tô aqui no começo do vídeo pra pedir um like, porque é muito importante mesmo pra se ele continuar, beleza? E bom, galerinha, vamos fazer uma coisa aqui, ó, esse vídeo que batei recorde de likes, ó, recorde, recorde mesmo, mano Tem que arrebentar o botão de gostei, eu vou tatuar alguma coisa a ver com o universo de Naruto, de Boruto, entendeu? Tem que bater o recorde de likes, mano, se você quer ver essa tatuagem sendo feita, mano, que vai ser muito louca mesmo Então, mano, se você quer ver isso, deixa seu like, porque é muito importante, beleza? E bom, galera, hoje, 7 horas, saiu um vídeo de curiosidade sobre Boruto Foi um vlog que eu fiz, mano, ficou muito legal, eu fiz até o Rasenha no vlog Então, mano, se você perdeu, corre aí no canal e confere, beleza? Porque é muito importante mesmo, beleza, galerinha? E bom, se a gente pegar bastante like também, eu vou fazer um especial, velho, um especial de meia hora de Boruto de Saruto, beleza? Mas, mano, tem que pegar muito like, muito like, muito mesmo, beleza? Então, se inscreve no canal, ativa o sininho e me segue lá no Twitter, no Instagram e no Snapchat, beleza? E manda esse vídeo aqui pra duas pessoas, dois amigos seus, ou manda no grupo, sabe? Em vez de mandar o gemidão do Zap, manda o vídeo do Alph, que é mais legal, demorou? Então é isso aí, galera, eu espero que todo mundo curte o vídeo e apoie, demorou? Então, eu pedi com o vídeo agora, valeu, falou e tchau! Ai, mais um dia de treinamento aqui com o vovô Sasuke Tá, ai, meu Deus, o meu renegão não ficou Eu não consigo ficar com ele com muito tempo, ele, sei lá, só quando eu tô em perigo Ou quando o meu avô me ajuda Ai, meu Deus do céu, eu sou um fracasso de ninja mesmo Eu vou lá falar com o meu avô aqui, ele deve saber o que fazer Ai, meu Deus do céu Na verdade, não, eu posso tá triste Mas eu tenho que chegar assim lá, né? Calma, calma Aqui Ai, beleza, cheguei, cheguei, cheguei Cadê ele? Cadê ele? Cadê ele? Rá! 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 Que que ele tá fazendo? Rá! Que que ele tá fazendo? Rá! Isso, eu tenho de novo Que que... Rá! Morcegos Ah Que que será esses morcegos, né? Ai, meu Deus Ele não me viu, ele não me viu Ele não me viu ainda, ele não me viu Eu te vi sim! Não viu não! Viu sim! Não vi Ruto Não viu não! De novo, você está fazendo esse tipo de coisa? Ah Eu tô treinando meu genjúdito, vovô Sasuke Sa Ruto Ah Tá, voltei Oi Não é o Izuri que tá fazendo essas coisas, te ensinando essas coisas, né? Não Não é ele, eu prometo Ah Tá bom, então Tá, muito bem Tá vendo a minha mão? Eu vim te trazer aqui o coisinha Eu queria te trazer um presente Não, mas antes Vovô Sasuke Eu não consegui ficar com o meu Rinnegan Ele voltou pro Rinnegan Eu sou um fracasso de ninja Peraí, deixa eu ver Eu sou um fracasso de ninja Eu não devia nem ser considerado um ninja Ah, mano Saruto Saruto, Saruto Saruto, a gente conversou Não, Saruto Deixa eu falar uma coisa assim Eu não consigo controlar nenhum Rinnegan O que eu vou ser? Eu sou um ninja fracassado Saruto Saruto, olha só Presta atenção Você não é nenhum ninja fracassado Olha a sua idade E olha as coisas que você fez Você tá fazendo coisas demais pela sua idade Entendeu? Olha só as coisas que você faz Mas olha só Vou te falar uma coisa A gente não pode mais forçar tanto você Como assim? Você vai parar de me treinar, vovô? Não, eu vou te treinar Só que vou treinar agora com coisas básicas Não com coisas super supremas, entendeu? Ah, beleza O meu pai você treinava quando ele era mais novo, né? Coisa suprema Eu você não treina, né? Não, é que o seu é muito supremo Muito supremo, entendeu? Ah, beleza O meu pai você ensinava, né? Agora é... Não, não, não Tem essa Olha só Saruto Saruto, levanta Olha só Imagina um balão Você é tipo um balão Se a gente forçar muito Ele estoura Ah, tu quer dizer que Você tá me falhando que eu sou um balão Não, não tô falando que você é um balão Tô falando que Que Se a gente forçar muito alguma coisa Ela pode quebrar Ah, tá bom Tá Tá, o que eu vou aprender agora? Tá com a Shuriken? A gente vai primeiro treinar o seu nervosismo Ah, eu não sou nervoso, tá bom? Não Não, eu não sou nervoso O Izuni pegou todo o seu sorvete Nossa, cadê aquele moleque? Ah Não, relaxa Ah, aquele utiha Saruto Ah, aquele utiha Cadê ele? Saruto Que foi? Olha só a raiva, tá vendo? Ah, mas ele pegou meu sorvete, né? Eu amo sorvete Era brincadeira Era brincadeira Só pra ver se você Ia ficar bravo Ah, mas você não fala que era brincadeira? Mas você ficou bravo, tá vendo? É, mas também você tá brincando com sorvete, né? Você sabe que eu amo sorvete Ai, como eu posso fazer agora? Vamos ver qual que é a atualidade do seu chakra Você ainda consegue se transformar em alguma coisa? Ah, em alguma coisa Você fala o que? Tipo, algum modo seu Você tem algum modo ainda? Ai, meu Deus Eu acho que aquele meu modo meio branco Eu só me transformo quando eu tô em perigo Então eu acho que aquele lá eu não consigo dominar ainda Vamos fazer o seguinte Você vai concentrar todo o seu chakra ao máximo Você vai expandir ao máximo o seu chakra, entendeu? Só que o seu chakra é normal, entendeu? Ai, tá aí o presente que você vai falar Que eu te interrompi Bom, então Não é esse aqui, tá? Isso aqui é que eu fiz uma cópia do presente Que eu dei pro Boruto Então eu tenho uma igual também Tá, muito bem Já que o Boruto não usa mais isso aqui, ó Eu dou pra você isso aqui Nossa, que isso? Não, não, pera, pera Não pega ainda, não pega ainda Não, dá aqui, dá aqui Por quê? Daqui ela aqui Eu tenho que ainda escrever umas coisas que o Boruto colocou o nome errado nela, entendeu? Ah, você pega e me dá o presente e depois você pega de volta Lógico, eu tenho que mudar o nome porque ele colocou o nome muito errado nisso aqui Ai, tá, enquanto isso eu vou fazer o meu chakra, então Como que eu tenho que fazer? Tá, vai pegando Pera aí que eu vou só rapidamente mudar o nome Meu Deus do céu Esse Boruto Ai, meu Deus, tá Eu tenho que continuar treinando, então Ah, tá, tá, o que eu posso fazer? O vovô Chaski falou de alguma forma, né A minha forma branca Eu só consigo entrar quando eu tô em perigo Aê, voltei Ai, agora que eu tava começando a raciocinar sobre as minhas formas Você me interrompe? Aê, agora sim Ai, o Boruto fica mudando de nome essas coisas Vai, vai Nossa, que legal Meu Deus Nossa, é tipo um choque inglês Sim, só que de chakra, entendeu? Nossa, agora eu posso bater em todo mundo com isso Não E bater em todo mundo com isso? Ah, só em você Tu acha que eu vou deixar você me bater com isso aí? Ai, tá, tá Vamos dominar a forma lá que você falou Vou passar Tá, muito bem, então Vamos fazer o seguinte Vamos lá Vamos fazer o seguinte Você vai controlar todo o seu chakra ao máximo, entendeu? Todo o seu chakra ao máximo mesmo Tá, vamos lá Vamos lá Ai, controla o chakra Controla o chakra Controla o chakra Tá, eu acho que Meu chakra tá controlado Tá, consegui Agora eu tenho que me transformar, né? Isso, vamos lá Vamos ver Mas me transformar em que? Não sei Tenta expandir algum poder seu Tipo assim A gente tem Pra gente despertar o poder que tem dentro de você A gente primeiro tem que gastar tudo esse seu chakra Pra assim despertar um poder oculto em você, tudo bem? Tá, eu vou gastar o meu chakra Então vamos fazer o seguinte Vamos gastar um monte de chakra Vamos fazer o seguinte Solta muitas bolas de fogo pra cá, vai Ai, muitas? Isso Aqui no chão mesmo Não, não, não Não nas árvores Meu Deus do céu Tá, mas eu Se eu usar o meu sharingan e o meu sharingan de uma vez O meu chakra acaba um pouco, vovô Shask Porque é dois olhos Isso, isso, vai Tenta Acho que agora Ele tá bem embaixo do meu chakra Isso Tá, agora eu vou tentar me transformar naquela cura Agora tenta Agora tenta usar todo o seu chakra possível Até estourar Vamos lá Ai, meu Deus O que que é isso? Não Não Não, não, não Ai, meu Deus do céu Meu Deus do céu Sai, 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 sai Sai daqui Sai Sai daqui Eu vou ter que parar ele Eu vou ter que parar ele Eu vou ter que parar ele Ai, meu Deus Meu Deus, meu Deus do céu Ai, sai, sai daqui Sai, sai Não 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 Ai, meu Deus do céu Vou ter que aparecer atrás dele Vou ter que dar um golpe Atrás dele Surpresa Ah, tô aqui Ai Atrás de você Meu Deus, não era aí pra ele se transformar nisso Boruto Volta ao normal, Boruto 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 não Nossa senhora Tô falando Nossa Saruto 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 Ah, eu tô voltando Ah Ah Lembrando velhos tempos Isso aí Ah, eu tô Saruto Eu tô voltando Normal Ah Despeça tudo o chakra Ah, tá Ah 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 Despeça tudo, tudo, tudo Vai Ah Tá Eu acho que eu voltei Ah 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 O que aconteceu? Sabia Aconteceu Uma coisa que não devia ter acontecido antes O que? Você despertou Ai, o chakra da Kurama Só que errado, entendeu? Você ficou louco Você não conseguiu Controlar direito Não, não Isso não aconteceu, não Aconteceu Não Olha 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 só Os arranhões aqui em mim Eu te ataquei Vovô Shasta Sim Sorte que tinha um clone meu aqui E outro ali também Você nunca deixou o meu verdadeiro aqui Senão Né Agora É o seu verdadeiro aqui? Para É o seu verdadeiro agora? Para Saruto Tá Agora eu tenho que aprender a controlar mais ainda esse modo, né? Deixa eu ver se eu consigo entrar Deixa eu me concentrar Mas olha uma coisa Se você Entrar nesse modo de novo E me atacar Eu vou ter que te parar Ai, tá bom Tá bom Consegui Aí, muito bem Muito bem Consegui Consegui Você conseguiu controlar mais seu chakra? Nossa, então Esse daqui que é o modo Kurama que meu avô não é tu usa? Isso, isso mesmo Nossa, ele é muito forte, vovô Shasta Mas mesmo assim, né? Você Você Tá vendo? Você se contentou com isso Não Usando toda a minicidão de poder que nem antes Não Mas eu acho que eu Podia ser mais forte, né? Mas você tem que aprender a controlar isso aí primeiro Tá E como que eu controlo isso daqui? A gente vai ter que ficar o máximo possível dessa forma aí Até você gastar todo o seu chakra Máximo dessa forma? Sim Ai, tá Mas olha isso, vovô Shasta Ele é muito rápido Olha isso Olha isso Ai Ai Meu Deus Que que é isso? Será que eu que fiz isso? Não sei Você Você falou algum justo de invocação por acaso? Não Ou será que tem alguém aqui perto? Será que não é aqueles bichos que veio ontem? Ou talvez, vovô Shasta Ah Pode ser alguém inspirando a gente também Ah Cuidado Cuidado Eu esqueci de arrumar o buraco que eu fiz sem querer Pode ser alguém espionando a gente também, vovô Shasta Quem seria espionando a gente? Não sei Lembra que meu pai falhou? Que naquela mensagem Que ele tá atrás de alguém Que Tá em todos os mundos pegando O fruto do poder? Sim Verdade Se ele estiver espionando a gente também Ai Meu Deus do céu E agora? Ai Não sei Vou procurar Vou procurar Vou procurar Mas Ai 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 Falei Falei Eu sabia disso Uma hora ia acontecer isso Ai meu Deus Vai dispersar a chakra Vai dispersa a chakra Ai Tá Ah 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 Agora pega um pouquinho do meu chakra Vai Ai Tá Tá Ah Ah Consegui Consegui Ah Ah Fernando, esse é o seu problema Esse é o seu problema Você tem muito chakra Mas se você gasta Mas se você gasta Ele faz que nem Tipo Uma explosão Ele explode todo o seu chakra Já te gasta tudo Entendeu Então eu tenho que aprender a controlar mais o meu chakra É isso Tipo É O que você tem A Naomi Quer dizer O que você não tem A Naomi tem Ah Tá falando que a Naomi é mais forte que eu Não Não é que ela seja mais forte Mas é que ela tem Como eu posso dizer Ela pode controlar o chakra Quanto ela quiser Que não gasta Ah E se eu Colocar algum chakra da Naomi em mim Como uma Não 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 Ninguém faz isso Ah Tá bom Ninguém faz isso Nunca fiz isso Nem seu pai fez isso Entendeu Vocês já fizeram isso Não Nunca fizemos isso Vocês já fizeram isso Não fizemos isso Não Vovô Shaski Ninguém pode fazer isso E nem pense numa coisa dessa Que são pessoas muito erradas Que fazem isso Ah Tá Então Eu vou aprender a controlar mais o meu chakra Porque tá de noite já E eu tenho que cuidar da Naomi né Porque alguém não cuida né Quem Você tá ensinando quem Você Você não cuida da sua neta Nossa senhora Eu cuidei tão bem de tu Pra você vir aqui Falar coisa de mim é Mas e a Naomi Ela tem que crescer também né Ela é só uma criança Mas e a Sarada Não tá lá A Sarada tá sumida Com meu pai Vovô Shaski Ah é verdade Meu Deus do céu Até tô esquecendo Você esquece as coisas Ai eu vou olhar tá E o Naruto O Naruto não tá fazendo nada com isso Meu pai é o Hokage né Ai meu Deus do céu Mas antes de eu ir lá pra casa Vem aqui Vovô Shaski Vou matar esse clone Não era o clone Ai meu Deus do céu Volta aqui Saruto Ai não era o clone Meu Deus do céu Morou 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 Ai meu Deus do céu Deixa eu ir pra casa Deixa eu ir pra casa Tem que ter da minha... Ch anderes Obrigado.